Fala pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vocês irão ver a decoração da Frozen! É isso aí pessoal! Não esqueçam de já deixar o like e vamos para a montagem! Roda a vinheta! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Deu trabalho essa montagem, mas ficou muito legal! Então se vocês assistiram até aqui, não deixaram o like, deixe o like e vamos lá! 3, 2, 1... Fala pessoal! 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 Fala pessoal!